Fique atento, toda vez que aparecer o cronômetro na tela, ele indicará o momento exato onde estamos na música. Não se esqueça de baixar o PDF, pois esse material o ajudará bastante a acompanhar a aula. Além disso, não deixe de assistir o vídeo sobre cifragem numérica. E boa aula! Antes de mais nada, se você estiver no YouTube e quiser nos ajudar, você pode curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se estiver no Instagram, segue lá em Agostinho Music. Se você gosta do meu trabalho e quiser ajudar a manter esse canal, eu vou deixar aqui na descrição o meu Pix. Você pode ajudar com qualquer valor. Muito obrigado! Se inscreva no canal. Aqui no canto, começamos com o Lá, com aquela batida. Desce, 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 sobe, desce, desce. Então fica no Lá. Quinta pra baixo. Se a sétima, B7, começa aqui no 41, 52, 32 e 12. Da quinta pra baixo. Veja a batida. Ré menor. 11, 32 e 23. Qualquer dúvida, se eu tiver como ler esse tipo de leitura, que é a cifragem numérica, vou deixar um PDF aqui embaixo. Só você baixar e também o vídeo explicando pra você como é o sistema de cifragem numérica. Então vamos lá. 11, 32 e 23. Toca da quarta pra baixo, é o Ré menor. Volta pro Lá. Essa sequência, duas vezes. Lá, B7, Ré menor e Lá. Beleza. Dó menor. Aqui, na terceira casa, você faz uma pestana até a quinta corda. Bota o dedo 2 no 24. O dedo 3 no 45. E o dedo 4 no 35. Tá? Aqui, ó. Dó menor. Mesma batida. Sobe os dedos aqui, ó. A pestana vai até a sexta corda agora. A terceira casa. E dois dedinhos aqui, ó. Sol menor. Aqui. No 55. E aqui no 45. Ó. Repetindo. Aqui nós vamos pegar o Ré com baixo e Fá sustenido. É a parte de cima do Ré, tá vendo? O Ré aqui, ó. O Ré assim, né? Você pega essa parte de cima, que tem dois dedos. E mantém aqui, ó. Com o dedo trocado. O dedo 2 no 32. O dedo 3 no 23. O dedo indicador vai aqui no Fá sustenido. Então fica. 62, 32 e 23. Então aqui a batida do Ré com baixo e Fá sustenido. Vão ser duas pra baixo. Logo depois você muda o grave. O indicador que tá no 62 vai pro 61. Que é o Fá. Fica Ré com baixo e Fá. Então primeiro Fá sustenido aqui, ó. Duas vezes. Esticou o dedo. Depois vai pro Lá. Logo depois, Mi menor. 52 e 42. Si menor. Que é apestando aqui na segunda casa. Até a quinta corda. Dedo 2 no 23. Dedo 3 no 44. E dedo 4 no 34. Si menor. Bem, M. Aqui, ó. Então. Logo depois você vai fazer um Lá. Acontece que você vai fazer um Lá com o dedo indicador. Ao invés desses três dedos. Assim. Logo depois você vai amendar com o Ré aqui, ó. Dois tempos no Lá. E dois tempos no Ré. Que é o Ré assim, tá vendo? Nesse formato. Só que a gente faz aqui assim, ó. Tá apestando aqui. Você bota o dedo aqui no 23. E no 44. Lá. Ré. Lá. Ré. O que você faz agora? Você repete toda a primeira parte. Repete tudo. No final não era Lá, Ré, Lá, Ré. Na segunda parte da música. Vai ser Lá, Ré, Lá. Vai acabar no Lá, ó. A E batida no Lá aqui é completa. Desce, 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 sobe, desce, desce. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima.